Oh la la, oh la la, eia Oh la la, oh la la Faltou luz mas era dia O sol invadiu a sala Fez a TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz mas era dia, dia Faltou luz mas era dia, dia O som das crianças brincando na sala Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se esporta-se o mar Um chão pra curar essa zia Um chão pra curar essa zia Toda essa ciência De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os médios de nós Pra gente ver O que sobrou do céu Oh la la, oh la la, eia Oh la la, oh la la, eia Oh la la, oh la la, ea Oh la la, oh la la, ea Volta a luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Eclatindo o que a gente esquecia Volta a luz, mas era dia Dia, dia Volta a luz, mas era dia Dia, dia O som das crianças brincando na sala A cerveja gelada na esquina Puxa pra curar essa zia Puxa pra curar essa zia Toda essa ciência de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas luzes da rotina Pra gente ver A gente vê Tio, eu que sou Puxa pra curar essa zia Puxa pra curar essa zia